Salve galera! Bodão aqui na área! Galera, vamos continuar com Castlevania, Sinfonia da Noite! Nós paramos... Onde foi mesmo? Hum... Nem me recordo, mas eu acho que agora a gente vai pra Abandoned Mines. Primeiro pra Underground Caverns, depois Abandoned Mines. E vamos correr aí pra tentar fechar o jogo. Então, por favor, se você não é inscrito aí do nosso canal, por favor, deixe já a sua inscrição. Vamos fazer uma coisa aqui legal. Deixe a sua inscrição agora aí no começo do vídeo. Pausa o vídeo, pausa o vídeo. Agora desce lá, se inscreve no canal, tá certo? E já deixa o seu like. Se você conseguir assistir mais de 3 minutos desse vídeo, você se torna um inscrito permanente. Deixe aí a sua inscrição. Agora, se você não conseguir assistir mais do que 3 minutinhos do meu vídeo, eu penso que, por favor, você retorne lá e se desinscreva. Porque o negócio é aqui assim, galera. O pessoal assiste, o pessoal clica, o pessoal visualiza, porém não deixa aí a sua inscrição. Então vamos fazer esse desafio aí. Tá lançado o desafio. Se você não conseguir assistir 3 minutos desse vídeo, você não precisa ficar inscrito. Beleza? Tá valendo aí. Na nossa descrição desse vídeo, temos todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord. Então se liga aí que tem sempre novidades aparecendo, pipocando na sua tela. Sem mais enrolações. Vamos aí pro nosso vídeo e... Solta a vinheta! Ok. Deixa eu só verificar se a nossa prévia tá bonitinha. Bela! Bela! Belíssima! Vamos ligar o som aqui. Ah! Legal! Que legal! Não, eu acho que eu só tenho que clicar no emulador. Isso. Ah, é só isso. Amém. Ah, esses controles, né? Vamos lá. Bom, nós já estamos aí com 5 horas de jogatina. 149% do castelo completo. Onde é que eu tô? Mas onde é que eu tô? Onde é que eu estou? Ah, nós estamos aqui. Legal. Agora eu preciso ir pra Abandoned Mines. Acho que o caminho mais rápido daqui é indo pela Royal Chapel. Então vamos dar o fora desse lugar que é um inferno. Detesto essa musiquinha. Opa! Caraca, eu dei seu estilo abaixado, sério mesmo. Ahn... Uh! Passou perto, hein, galera? Passou perto. Galera, só enquanto eu vou chegando pros lados de lá... Sai, demônio! Mas é, viu? Flechada desse bicho dói, mano. Olha, esses imps são muito chatos, velho. Ai, me deixa! Me larga, meu! Bagulho chato, mano. Sai! Vai se fuder. Enquanto a gente vai se encaminhando aí pra onde a gente precisa, vou dando alguns recadinhos legais. Mas, galera, na descrição do nosso vídeo aí, a gente tem um canal secundário. Ai, odeio quando as coisas não saem, mano. Vai, velho! Me larga, bando de demônio! Olha... Tem que ser certinho, mano. Ai, boa. É... Na nossa descrição dos vídeos tem o nosso canal secundário, tá? Se não tiver, eu vou deixar aí. Eu não me recordo se eu tinha deixado ou não, mas creio que sim. Por lá, você vai ter o quadro Desvendando Games. É... Tem menos vídeo e demora mais tempo pra sair vídeo lá por lá. Pelo seguinte. Os vídeos do Desvendando Games, eles são mais complicados de fazer. Requer mais de edição. Então, deixa eu dar um save aqui, né, por quê? E eu ando meio... Eu tava andando meio com preguiça aí, pra ser bem sincero, de fazer esses vídeos aí. Porque real demanda bastante coisa, demanda bastante tempo. E eu tenho tido bastante trabalho aí, né, fora do YouTube, né, com o meu trabalho atual. Então, eu tava bem cansado. Essa musiquinha... Ah, meu pai. Então, tava um pouco cansativo aí, né. Então, eu dei uma pausa. Mas... Eu tô gravando um vídeo que chama... Videogame também é arte. Eu gravei... E também tem isso, né. Eu gravei ele... E eu gostei do resultado. Mas... Eu acho que eu consigo fazer melhor. Então... Na verdade, eu vou regravar ele. Vou fazer um roteirinho. Eu tinha feito só metade dele, né. Metade por quê? Porque eu ia precisar pegar alguns... Algumas coisas de jogos, assim, né. Pra... Ilustrar, né, os meus argumentos do porquê videogame é arte. Então, eu acho que eu vou regravar ele. Tentar fazer numa tomada só. Não hoje. Primeiro, eu quero terminar a nossa série de Castlevania. Castlevania. E... Aí, de repente, talvez, antes de... Começar a próxima... Ou que seria a próxima série aí, eu... Eu dê conta desses vídeos. E aí, a gente vai tentar também... Dar uma encerrada aí nas curiosidades de Castlevania. Então, vai ter mais... É... Como que eu falo? É... Episódios aí do Desvendando Games. Então... É... Fiquem ligados por lá. Só tem 11 inscritos no canal. Porque... Muita gente que se inscreveu aqui e não... Não se inscreveu lá. Então, eu pediria o favor pra vocês aí. De que se você gosta desse conteúdo que eu tô fazendo aqui. Dá uma olhadinha lá, mano. E se vocês gostarem... É... Por favor, se inscrevam por lá também. Fica aí o mesmo desafio da... Desse vídeo. Se vocês conseguirem... Assistir aí... Se você assistiu... E passou de 3 minutos... Se inscreva. Deixa aí. E assim, galera. Vou aproveitar aqui que eu tô só indo pra lá. Não tem muita coisa pra dizer porque a gente já passou por essa área. É... Faça isso com... Todos os youtubers que vocês gostam. Ou que vocês... Passam pelo canal. Ah, como assim, Bodão? Então... Você... Precisa, sei lá... Aprender alguma matéria... E aí você recorre ao YouTube. Sei lá. Ou você precisa aprender como fazer uma maquiagem aí em você ou na sua filha. Ou precisa aprender como consertar determinada coisa. E você recorre ao YouTube. Tá? Você... O YouTube te foi útil, sabe? O YouTube... Te proporcionou entretenimento. Sabe? Te proporcionou alguns minutinhos aí de alegria, de descontração ou de informação. Cara... Vai no canal da pessoa. Seja o meu. Seja de qualquer... Qualquer pessoa. Vai lá e se inscreve, mano. Dá mó... Você não sabe como isso dá moral pra gente, sabe? Parece bobagem aí. Tipo... Ah, mas... Só um inscrito. Que diferença vai fazer? Mano, faz. Faz muita diferença pra gente que tá trabalhando. Porque... Muitas vezes parece que... A gente tá... Como que eu posso dizer? Igual minha avó fala. Correndo atrás do rabo, sabe? Tipo... Você se esforça. Você... Faz roteiro. Você faz muita coisa aí. Mas não consegue alcançar visualização. Não consegue alcançar inscrições. Então dá essa moral aí pros criadores de conteúdo, sabe? É... Vamos... Vamos criar aí uma comunidade. Como que fala? De... Uma comunidade positiva, vamos dizer assim, né? Eu... Eu pensando nisso daí. Eu mesmo, como eu consumo muito. O YouTube tava pensando, né? Pô... Eu vou no canal do cara e vejo, sei lá, uma gameplay e eu assisto, sei lá, metade do vídeo. Pô... Deixa a inscrição no canal do cara. De repente você não assistiu essa, mas você pode assistir outras, entendeu? Então... Bom... Aqui a gente chegou no... Agora sim, aqui a gente já tem algumas coisas pra falar. Chegamos no Underground Caverns. A música é... A música é... Lost in Pants. Então... Uma das minhas críticas, assim, a esse game é que muitas vezes eles repetem muita música. Então, tipo assim, Lost in Pants. Mano, toda hora é Lost in Pants. Aqui a gente pegou o Alokard Shield. E não vai dar pra usar o Shield Hot. Infelizmente. Aqui eu acho que não tem... Ah, não. O... O Doppelganger 40. A espada dele dá poison. Então eu vou continuar com o Topaz Circuit. Uma das críticas desse jogo é que, tipo assim... O primeiro castelo, ele tem uma consistência, vamos colocar assim. Ele tem uma... Uma forma de... Ele foi construído de uma forma. Tá? O... Ai, meu Deus. Tudo bate em mim com a força de um caminhão. Aí parece que o segundo castelo, que seria o castelo invertido, parece que ele foi construído de uma outra forma, tá ligado? Tipo, com uma outra consistência. É... Você não tem a mesma... As músicas são ótimas, tá? Tipo... É... Como que fala? Ah... Lost in Pants. É... Aquela música que eu esqueci o nome, que ela toca milhões de vezes. Finale Toccata. Afinal, ele tocar até é uma ótima música, entendeu? Só que... Cara... Parece que eles reutilizaram em todas as áreas, sabe? Tipo, ah... Área nova. Pá! Ofuso e Katana. Deixa eu ver qual que... Osafune, né? Eita nóis! Só que se eu tirar meu escudo, metade da minha defesa vai pro saco. É, cara. Difícil. Eu nem lembro onde tá a Locard Sword, tá, gente? Nem me recordo. Geralmente eu ia explorando e eu encontrava ela, mas enfim. Acho que ela tá na torre do relógio. Ou sei lá onde diabo aquela porcaria tá. Eu sei que eu tô indo embora. Nem que eu tenha que pegá-la lá no final, mas a gente pega. É... E aí parece que... Parece que o segundo castelo ali não tem a mesma... Consistência do primeiro castelo, sabe? Pô... Reutilizaram muita música. Nossa... 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 Pô... Eles reutilizaram muita música. Não que as músicas não mereçam ser reutilizadas, entendeu? Mas... Você vê que é uma coisa que não acontece em outros castlevânios, sabe? De... Nego ficar utilizando a mesma música um milhão de vezes, sabe? Pelo menos eu não me recordo de nenhum episódio, assim, que eu pudesse falar, não. Usaram mais do que, sei lá, três vezes a mesma música, sabe? E isso vai ficar bem claro quando a gente for jogar outros castlevânios, sabe? Ok. Tem uma parte pra explorar lá embaixo, eu não sei. Eu acho que eu vou dar uma exploradinha lá pra baixo pra ver se eu pego mais uns itenzinhos. De repente mais uns consumíveis e a gente já sobe pra fazer essa parte. Então essa é muita impressão que eu tenho. Poderiam ter dado espaço pra outras pessoas ou pra fazer muitas composições. Por que que eu acho que isso aconteceu, sabe? Eu acho que isso aconteceu porque a versão de... O Castlevania, o Symphony of the Night, ele foi lançado em duas versões. Ele foi lançado na versão de Saturn, que foi um videogame que, tipo, pelo menos... Acho que nem no Brasil, nem em lugar nenhum ele vingou muito. No Brasil, pouquíssimas pessoas tinham Saturn, mas pouquíssimas mesmo. É... Ô meu pai, sobe, fio, sobe, sobe. Pula, eleva seu corpo do chão, vai. É, pouquíssimas pessoas aí tinham Saturn na época. Bem poucas mesmo. E... A versão de Saturn, ela ficou menos polida do que a versão de PSX. Tanto é que tiraram algumas gordurinhas, assim, vamos colocar dessa forma, né? Da versão de PSX, né? A versão de Saturn conta com mais três áreas novas. Que são uns atalhos que dá pra você pegar, né? Não são áreas, assim, com chefes, nem nada diferente. É... Visualmente falando, elas são até menos consistentes do que... Do que outros lugares, tipo... Aqui você vê uma qualidade, por exemplo, ó. Tem as escadas lá atrás, tem o corrimãozinho ali, ó. O cara se preocupou em fazer um detalhezinho no corrimão. Tem os tijolinhos ali, por mais que seja um padrão, né? Tipo, ó, tem um tijolo aqui, um tijolo aqui, um tijolo aqui, um tijolo aqui, um tijolo aqui. Então você vê que é um padrão. Então ele copiou um padrão, ctrl-c, ctrl-v e foi, né? Mas... Nessas outras áreas aí que tem no Saturn e não tem no PSX, você vê que a qualidade dá uma caidinha, assim. E creio eu que seja esse o motivo pelo qual eles cortaram, né? Porque era um a mais que não fazia muito sentido e no final das contas não ajudava muito na gameplay. Dito isso, é... Então, o que aconteceu com a versão do PSX? Ela foi meio que ruchada, na verdade. Eles estavam com prazo muito em cima. E eles fizeram toda a parte principal do castelo. Muita coisa já estava pronta. Mas ainda faltavam algumas areazinhas a mais. E foi justo esse a mais que eles tiraram, né? Então por isso que eu acredito que essa versão, ela acabou... É... Em alguns lugares, assim, tipo... Essas músicas repetidas e tal. É tipo, ah, não tem mais tempo pra fazer uma composição nova pra essa área. Então pega uma música boa e, tipo, enfia aí e acabou, entendeu? Aí, Lost in Pants é um aditivo muito bom, tá ligado? Obrigado, espada. Ela é uma adição muito boa pro menu, toda vez que ela toca, por o fato de ela ser bem tranquilinha, né? E muito melódica, né? Pô, legal. Vamos lá, de sonata. Vamos lá, de sonata, olha eu. É... Lost in Pants. Na verdade é isso, né? Lost in Pants é a Moonlight Sonata do Castlevania, né? Castlevania Symphony of the Night tem um Moonlight Sonata? Tem? Tá aí, ó, Moonlight Sonata do Castlevania Symphony of the Night. Mas em outras eles simplesmente reutilizaram músicas, né? Pelo menos eles não fizeram isso com chefes, nem com áreas, né? Inteiras. Tipo, o jogo foi ruchado, mas ele não foi tão ruchado. Isso é bem normal, porque eles estavam muito próximos aí, né? Da data de lançamento, né? E, diferente de hoje em dia, pras empresas era melhor você lançar um jogo bem feito e bem polido do que você lançar de qualquer jeito, entendeu? Enfim, ficar uma droga. Porque não tinha muita divulgação na época, né? Não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha fóruns, não tinha Steam. Então os caras, eles tinham... Deixa eu vir por aqui primeiro. Os caras tinham que se valer de determinada... Tipo assim, a primeira impressão pra um jogo era muito importante. Não era que nem hoje que tipo, ah... A gente vai lançar aí... E... Tipo... Lança? A gente lança do jeito que dá pra lançar e depois a gente lança um upgrade aí. Nossa, que isso, mano? O mano meteu super saiadinha ali. Do nada. E aí depois a gente lança um upgradezinho ali, um patchzinho pra correção, tá ligado? E acabou o assunto, entendeu? Não é... Não era bem assim nos anos 90 e 80, né? Eu espero que eu não encontre mais nenhuma daquelas roseiras. Porque vai ser um hit KO aqui. Tô com pouquíssima vida. Ok. Então os caras, eles tinham que fazer tipo um trabalho assim... De excelência mesmo. Deixa eu usar um consumível aqui só pra... Só pra eu não morrer porque eu não... Acho que faz um tempinho aí que eu não salvo. Vou usar um high potion aqui. Beleza. Tá safe. E assim, mas você vai falar pra mim, ah, mas existiam revistas. Sim, existiam revistas. Mas as revistas era tipo isso também. As empresas, elas disponibilizavam uma beta do jogo pra repórteres, né? Pessoas que faziam colunas, enfim, análises em revistas, né? Pessoas que eram especializadas nisso, né? É, tá certo, ô alocard. Ah, ok. Uh! Ah, passou muito perto, caramba. Muito perto. Eu acho, se eu não me engano, aquele hit ali me dá 85. Eu ia ficar muito na birolinha. E aí era um problema também, né? Porque assim, você disponibilizava uma demo, o seu jogo nem tava, assim, pronto. É, dava uma demo ali pra, pros caras verem, né? Do desenvolvimento. E cópias, assim, às vezes. Tipo, por exemplo, ah, existiam versões de jogos? Existiam. Por exemplo. É, bom, a gente fala mais disso daqui a pouco. Deixa eu matar aqui o doppelanger 40. E eu acho que ele não toma dano pra Poison. Porque ele tem... Não, ele toma. Beleza. Esse segundo encontro eu acho bem mais fácil do que o primeiro. Porque... Enfim. Dá pra ficar queijando ele aqui, ó. A espadada dele me cura? Me cura! Que legal. Então, é... Vai ser mais ou menos isso daqui pra frente. É... Eu tenho equipamentos, assim, que determinados elementos me curam. E ele tem uma Terminus Est. Que é a mesma espada que eu tenho. Que é de Poison. Então... Como eu tô com o Topaz Circlet, ele vai me curar. Ó lá. Cada espadada me cura 52, né? Coitado do doppelanger 40. Me deu tanto trabalho. 10. O primeiro chama 10, né? E esse chama 40. Vai morrer. Não tem Topaz Circlet. Os caras podiam ter colocado um Topaz Circlet nele, né? Porra. Vai, filho. Cada espadada dele tá dando, tipo, 50 de dano, velho. Ok. As vezes ele tenta virar morcego. Você vê que ele não vai pra frente, porque... Ele acaba bugando ali, né? O... Ele vira morcego. Aí o morcego... A transformação dele meio que joga o morcego dele pra trás. E aí ele fica preso aqui nas tiles do... Do cenário, né? Na... No background aí do cenário. E aí ele não vai. Isso também acontecia no doppelanger 10. Vai, mano. Só morre, velho. Os caras fizeram os chefes, tipo, ridiculamente fortes, velho. Os bichos é umas esponjas de dano. Olha isso. Ah, legal. Por que que ele... Como é que ele me petrificou, mano? Ok. Aí, boa. Na verdade, parece que ele tá com uma Short Sword na mão, mas é uma Terminus Est, com certeza. Que é a única espada de veneno que tem no jogo, então. Eu não lembro o que que tinha pra cá. Eu sei que não tem o boss esquila, né? Porque não tem nenhum boss no lugar dela. O boss era o doppelanger. Tinha muita coisa pra pegar ali no... Na água, tá ligado? Mas, ah... Sem paciência. Esse lugar aqui, ele é muito importante. Pelo seguinte. Ah, aqui não tem nada? Que chato, velho. É... Esse bichinho, que é um... Ovo, né? Ele... É o bicho que dá mais experiência pra... Familiar. Então, onde você upa os seus familiares vai ser aqui, entendeu? Porque... Ah, legal. Finalmente, Sword Forged by Elves. Ah, espada forjada por elfos. Ui! 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 Nossa, acabou meu... Meu HP. Meu HP não, né? Meu SP acabou, né? Ai... Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Consegui. Uh! Caraca. Ali é a morte certa se você cair, velho. É muito morte certa. Beleza. Então, geralmente, o que você faz? Se você estiver na segunda jogatina, você pode começar... O bibliotecário na sua segunda jogatina vai te vender um item que chama Duplicator. Ele custa 200 milhões. Mas, assim, eu já ensinei a fazer o glitch do... Como que fala? Eu já ensinei a fazer o glitch do Dinheiro Infinito. Então, você faz o glitch. Pega o Duplicator. Que é absurdo de caro. Ou, se você quiser, for retardado aí, doidão. Junta a grana, tá ligado? Vai matando lá as sacolinhas. Matando as sacolinhas. Quebrando as velas ali pra pegar as sacolinhas de dinheiro. Se você quer fazer isso da maneira, tipo assim, mais correta. Vamos colocar dessa forma. Sem usar glitch. Vai pro Coliseum. E nem é o invertido. É o normal mesmo. Vai no Coliseum normal. Deixa eu ver que eu acho que tem um Elixir aqui, se eu não me engano. É... Lá, na sala que tem o Sword... O Sword, não. O Shield Rod. Lá, lá você tem... Como que fala? Uma sacaria de ouro. Que fica no pé. Que custa... Mil, se eu não me engano. Ou é dois mil. Não vou lembrar. Acho que no... Na entrada do castelo... Não, na entrada do castelo tem uma de quatrocentos. Tem duas sacarias de ouro nesse jogo. Uma de mil e uma de dois mil. Eu não lembro onde tá a de dois mil. Me falha a memória. Mas a de mil eu sei que tá lá. Aí você só precisa fazer duzentas vezes. Tipo, entra e sai da sala duzentas vezes. Entendeu? Ai! Vai, tio! Progrida! Beleza. Então é isso. Aí você faz duzentas vezes o mesmo bagulho. E você consegue o que você quer. Bom, vamos lá. É... Eu vou deixar mais ou menos na entrada da morte ali. Esse vídeo já tá com vinte minutos. Então já tá bom pra gente terminar. Aqui você percebe que o Gaible virou inimigo normal. Você vai encontrar uns eslogras por aí também. Queria um save game, mano. Pra ficar tipo na cara aqui, mas acho que eu não vou ter. Ah, se pá, eu vou ter sim. Aqui embaixo, se pá, tem um save game. Beleza. É isso aí, galera. Esse episódio aqui foi mais pra matar o Dopplunger 40. Eu sei que não é um boss assim. Nossa, meu Deus. Que dificuldade que ele teve pra matar o boss, né? Mas acho que eu consegui deixar um... Uma narração aí legalzinha aí até, né? Do... Porque esses jogos antigos eram importantes aí pra eles conseguirem aí boas notas das revistas e tudo mais. Foi legal. Então, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça aí, ó. Se você conseguiu assistir esse vídeo aí até agora, deixa aí a sua inscrição no canal, por favor, tá? Ativa o sininho das notificações pra receber todos os nossos vídeos. Deixa o like pra poder fortalecer meu trabalho. Me dá ânimo aí de fazer coisas novas. Vai ter vídeo novo. Logo mais a gente vai começar com duas séries novas. Já tô com duas pensadas no gatilho aí. Pelo menos uma acho que vai ser um pouco mais curtinho. Vou deixar no... No breu aí, né? Não vou dar spoiler. Na descrição, cara, tem todas as nossas redes sociais. Tem as músicas que eu utilizo na abertura. É copyright, os artistas. Se eu utilizei a música de alguém aí ou a arte de alguém, tá sempre citada aí embaixo, né? Então, na descrição sempre tem coisa legal. Deem uma olhada aí de vez em quando. E, por favor, se inscrevam aí no nosso servidor do Discord pra receber todas as nossas notificações, todas as coisas em primeiríssima mão. Beleza? Ainda tem muita coisa pra organizar, mas eu acho que com o passar do tempo isso vai ficar muito, muito, muito bacana. E não se esqueçam, vão lá no canal secundário, no Bodão, né? O canal só chama Bodão. O quadro é o Desvendando Games. Se inscrevam por lá, galera. E fiquem ligados porque todos os vídeos de curiosidades vão... E opiniões minhas aí, coisas minhas, vão acabar saindo por lá. Então me segue lá também pra dar aquela moral. Fechou, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo do Bodão e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho